Rio Negro, 55 anos, suas belezas naturais no quintal de casa, lugares únicos, como não se apaixonar por esse paraíso, sua gente hospitaleira com hábitos regionais e únicos, cultura herdada dos colonizadores das terras de Santa Luzia, japoneses, nordestinos, desbravadores da faca de pau, são alguns dos personagens que compõem a história recente de Rio Negro. O tempo passa rápido e o progresso é amigo do tempo. Investimentos em infraestrutura são necessários para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para o desenvolvimento do município. Asfaltos. E agora chegou o asfalto? Agora chegou o asfalto, nós sempre esperávamos, nessa rua mesmo que eu morei mais de 40 anos. Esse nosso aqui, só nessa casa aqui, estou com 11 anos, nunca saiu. Agora nós agradecemos o prefeito, o governo, pelos outros que se passaram, nunca fizeram. Graças a Deus, agora nós temos asfalto aqui. Parabéns, todo mundo aí que deu essa força, o prefeito, o vereador, o governador, parabéns. Muito obrigado por isso, tá? Muitos anos nós esperando por isso e graças a Deus aconteceu. Obrigada, obrigada. Até que chegou. Até que chegou. Tchau. 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 Energia, água, loteamentos, estradas, pontes de madeira e concreto, são algumas das ações da Prefeitura Municipal de Rio Negro. 43 anos, pela primeira vez eu vejo um prefeito trabalhar com a cidade e fazer pra gente o que a gente precisa, né? Reformas e ampliação em prédios públicos para oferecer aos usuários um ambiente confortável e digno a todos os munícipes. Saúde sempre em primeiro lugar. Afinal, todos têm o direito e merecem ser bem atendidos. Investimentos em ambulâncias, equipamentos médicos, parcerias para a realização de exames e tratamentos fazem de Rio Negro uma referência na saúde. Hoje, pra gente, é um sábado especial que a gente tá com essas especialidades aqui, tipo assim, o dermatologista que a gente não tem, os funcionários públicos teve esse privilégio e pra nós tá sendo muito bom. Se a saúde vai bem, tudo fica mais fácil. Assim diz o ditado popular. Trabalhar a terra para o plantio, pois o alimento é a fonte de energia que movimenta a agricultura familiar e pecuária do município. Com novos equipamentos, a Prefeitura vem atendendo todo o setor, que contribui com o fortalecimento da economia local. O que eu forneço é sete produtos para a Prefeitura, para fazer merenda escolar. Aí todo esse produto vai para a merenda escolar? Merenda escolar. Sete produtos, só eu entrego para isso. O que o senhor produz aqui? O que o senhor planta? Eu planto rama de mandioca, planto milho, crio umas vacas, engordo umas vacas. A Prefeitura tem me dado assistência aqui. No que eu procuro, toda a vida tem me servido. Feliz aniversário, Rio Negro. Sobre a estrada aqui, o prefeito tá de parabéns, porque a gente tá na buraqueira aí e só passasse a patroa também não resolveria nada, né? Agora sim, cascalhou. Agora, graças a Deus, nós temos como tirar a produção, né? A educação é a base para um futuro promissor em todos os setores, aliada à cultura, ao esporte e lazer, se torna um grande elo de valorização e fortalecimento de vínculo, resgatando e socializando todas as classes culturais. Através de ações e projetos para todas as idades. E agora te vejo descendo as escadas, com as malas nas mãos e nem olha pra mim, nenhuma palavra, nem o gesto de adeus, o silêncio. Amo fazer leitura. O Pássaro Verde ficou feliz. Ele saiu voando com a sua cor verde. Saber que a leitura não é só através do livro, também é através da imaginação. Quem gostou? Vai! Uma administração que valoriza as pessoas. Campanhas e ações sociais em parceria com o governo do Estado têm atendido as demandas dos inscritos nos programas sociais. Rio Negro, 55 anos avançando. Você faz parte dessa história. Vamos juntos continuar escrevendo bons capítulos de sucesso e progresso para todos os rio-negrenses. Feliz aniversário Rio Negro. Terra do labor. 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 Terra do labor.